oi eu não tô aqui não acho que ela não deixou pra trás que fofo que fofo de jeito onde vocês estavam? ai, obrigado ai, você já entrou acho que ele tá um pouquinho irritado porque eu vou sequestrar a namorada dele ai depois você vai me falar que o negócio não saiu alto não, esse daqui tem áudio bom já chegou, tchau Depp pegou o cartão dele? ele não quis me dar o cartão dele chegamos chegamos no shopping e a gente tá falando se foi proibido gravar que eu passar vergonha ai Bruno eu tô tampando, tem uma luz vermelha na câmera que fica esplendecendo mas ó, qual o primeiro lugar que a gente vai? a Bruna a Bruna de óculos? sempre quis um óculos a Bruna vai mencionar assim a pessoa fashion essa pessoa bonita tem roupa bonita pra gordo? tem né Bruna? tem mas ó, a gente tem que ir primeiro começar pela cabeça então né tá pra um óculos? aonde que a gente vai? ali na lancha aqui imagina que isso tinha na cabeça ai ai bom, vamos ver como é que vai ser gente, chegamos aqui na loja e a Bruna olha aonde que ela me trouxe tá escrito Prada ali eu sei que isso naquele filme de Abre Beste Prada é caro gente, o Bruno não sabe escolher nada ele só pega os horrorosos olha, prova esse aqui vou botar esse aqui porque esse aqui se quebrar dá mesmo meu salário é teu rim ai Bruno, acho que arrasou não, mas aquele quadradinho tá não, esse quadradinho aqui ó esse ficou mais style? Bruno, esse tá bafo hein gente, quantos likes essa princesa merece? Bruno, não, sério esse tu tá arrasando demais tu tá muito chique com esse muito empresário muito empresário dá pra chegar em reunião? mandando pra não sei quem eu acho que é pro Felipe é pro Felipe Felipe, o Bruno tá te mandando ó o Felipe falou comigo na semana passada o Bruno disse Felipe, eu tô pensando em comprar um óculos uns 300 reais ele falou, não me compra namorada me trouxe no lugar onde eu... deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ah Bruno olha só gente eu não vou mostrar porque gente, isso é muita grana cadê o outro que eu tinha visto? gente, eu acho que tu merece Bruno acho que tu merece 50 mil desses Bruno ai meu Deus ó tá, não Bruno, esse aqui é o mais bonito eu gostei dele também também mas deixa eu ver o outro que eu tinha gostado deixa eu ver tcharam olha Bruno, esse é mara mas aquele outro aquele é muito melhor né cara, aquele style demais ô Bruno, será que esses da moda aqui? ô Bruno, na real a gente devia tá ganhando esses óculos né? sunglass sunglass manda pra gente manda pra gente nossa caixa postal inclusive é a mesma sunglass é verdade eu acho bacana eu acho que é eu acho que é já fica ligado né a gente só vai comprar o primeiro o resto vocês mandam a gastar o que que você acha da Ray-Ban, Bruna? o Ray-Ban eu acho lindo, mas tá muito pequeno eu tenho esse rosto de panqueca só dois rosto? imagina ai, quase falei hoje olha Bruno, eu acho que tu vai dar aqui direto pro portal do reggae não conheço mais não muito good vibes, Bruna muito good vibes é óculos de rave é a Bruna entendeu uma coisa esse óculos aqui pelo visto vai custar meu amigo é um óculos que eu vou usar a vida inteira seja sol, seja praia, montanha eu sempre vou usar ele exatamente então tem que ser bem escolhido olha Bruno, vem aqui ó pequeno né é fica aqui ó esse é o problem é você olha o óculos que a Bruna escolhe agora eu sou o robô faz o robô, Bruna a gente não sabe qual óculos escolher e agora? eu já escolhi o óculos que o Bruno tem que levar ele tá de palha a seixo é o mais caro chegamos a um consenso sim escolhemos um com preço ok é razoável e bonito e lindo mas vamos mostrar depois é verdade no final né no final vai ter o makeover é tá no final então agora a gente vai correr pra tentar achar uma camiseta legal é a gente vai ver aqui, aqui é o lugar que vende calças rasgadas melhor negócio do mundo várias camisetas bonitinhas mas aqui Bruno, é de fit não sou muito fit não a Bruna falou que ela vai estilizar uma camiseta pra mim gente o Bruno tá lá provando vamos ver o que que dá gente, esses bermudinhos eu acho estiloso o que vocês acham? acho estiloso ainda ai, dá super pois eu vou rasgar tem certeza? esse que no tamanho tu usa de calça energês isso é legal é com tênizinho fica vibes ele vai tentar gege dessa Bruno, todos os hambúrgueres que você comeu caí, nem deu deixa eu ver ele vai procurar gege Eu tô me sendo meio de coeta É, teria que ser uma blusa Assim, uma blusa Eu gostei muito não, Bruna Não, tira Não tem uma que pega Tipo aqui, assim, joelho Daí não tá na moda, Bruna É só não gostei da Não gostei demais da blusa Tem que ser aquela Tem que ser aquela assim, entendeu? Mas a demora tu gostou Gostei Tá parecendo o Rodrigo Tá, então tira e vamos Se a gente não achar, a gente volta pra pegar essa bermuda A gente não achou No meu tamanho, na taco Então vamos procurar agora na CEA Vem de uma derruba pro Bruno Porque não dá Mas eu tô fazendo dieta, tá? Não, Bruna Que susto Regata, não O sapato nunca tem no meu tamanho Sabe que não vai dar, eu vou passar vergonha, né? Ela tá duvidando da minha protuberância e a barrigal Peraí Eu tô com muito mesmo Gente É rápido É rápido Olha que gordo Olha Que que tu achou? Eu só tenho uma dessas Ai gente, tô com muito medo O gordo de branco é uma coisa muito, muito, muito Tá bom, vou parar Vou deixar a Bruna Na hora de cima Bem, bem Mais Olha quanta roupa, gente Imagina a pessoa que tá acostumada a vestir blusa do Naruto Eu estou vendo roupas que eu nem sabia que existia É uma combinação de cores totalmente nova para os meus olhos Tá tudo brilhando, tudo piscando Eu acho que eu vou ter um ataque epilético Bora Bota a regata e o jeans por cima Se não ficou comprido, nem mostra Ficou comprido? Ficou curto Tinha essa merda Gente, por incrível que pareça A gente conseguiu achar o look quase Olha a Bruna A Bruna sumiu Achamos quase completo Só faltou o sapato porque Bem apertando eu calço 46 A gente não conseguiu achar aqui 50 a 44 Não cabe, não adianta Não estica Não fica torneado Mas o resto de roupas foram Eu já encomendei tênis pela internet Porque só consigo comprar pela internet Porque eu não acho do meu tamanho Vamos ver se vai chegar a tempo de montar o look Look montadíssimo O que tu achou, Bruna? Gente, vocês vão ficar assim Vocês podem me contratar, entendeu? Acho que eu vou ser estilista, Bruna Gostei Boa ideia Acho que é você A gente está jantando algo super saudável Por que eu estou falando assim? Não sei Está pegando do nada É a vibe estilosa Eu sou mais cool Sou mais estilosa Meu Deus, está todo mundo no shopping Olhando para a gente Parece que a gente está tipo cavado Mas eu estou um pouquinho Mentira Agora o melhor É que no final das contas Conseguiu tudo É, foi só 4 meses de salário meu Mas ó, o resultado vai sair daqui a pouco A gente conseguiu economizar bastante, gente Sério É verdade Depois a gente faz um vídeo de dicas Só para vocês terem uma ideia Eu não vou falar preço porque não convém Aquele primeiro óculos que a gente olhou e tudo mais Depois achou um no mesmo estilo Só que não era um Prada Não é no mesmo estilo É na mesma proposta Proposta É na mesma proposta Só mais chique, Bruno É só mais chique Então a gente achou um óculos na mesma proposta E era menos da metade do valor E compramos todas as roupas com o que sobrou de dinheiro E ainda sobrou de dinheiro para a gente comer Faudável Porque agora é fit Não sobrou menos Mais dinheiro ainda Sobrou mais Ainda vai dar pra voltar na casa de táxi Não vai ter que andar Não vai ter que ir Bicicleta Que maravilha Então até daqui a pouco Gente, hoje finalmente O Bruno conseguiu ir a um evento Num lugar bem apresentável Porque ele andava igual Não sei, não quero ofender ninguém É... Melhor deixar pra lá Mas era bem ruim Então agora eu vou mostrar o Bruno Com o novo look Ele está demais Vem, Bruno Vem, Bruno Vem, Bruno Vem, Bruno Arrasando O Bruno E o óculos E o óculos Ah Ah Você quer tênis bonitinho, Arroba? Ah, olha aqui, ó Calça rasgada Eu quero o look O look Aê, Bruno Eu só quero saber com elas Que eu posso voltar a respirar Porque dá Olha, gente Todo estilosinho Reloginho Óculos Camisetinha dobrada Camisetinha dobrada Uma ocasião como essa Eu estaria usando Chinelo preso com preguinho Ou um tênis de mola, né? De corrida Porque eu não forro Sujo Mas é porque É a parte do porco, né? Ah, é verdade Uma bermuda Ou uma calça Rasgada aqui no meio Porque É É a parte do porco, né? Ela falou E por que a gente Foi como a gente Foi como a gente Foi como a gente fez Aqui no Bruno E por que a gente não vai promover a loja? Porque ela não nos patrocinou É Então loja Se 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 você Manda a roupa Manda a roupa A gente no Instagram Nas redes sociais E fica de olho no meu Instagram Da Caio Porque logo tem novidades Vai contar? Não Não Então segue E assiste esse vídeo daqui Então muito legal Tchau Tchau